E a EBC, empresa brasileira de comunicação, levando conteúdo de altíssima qualidade, livre, sem qualquer tipo de preconceito, para todos os brasileiros, chegando na sua casa através da televisão, do rádio, atingindo inclusive aldeias indígenas na Amazônia. É por isso que nós vamos lutar, é por isso que nós vamos brigar e ninguém vai ter descanso.